Imagem de câmera de segurança, olha que impressionante esse caso. Acompanhe junto comigo, ó. Rapaz tá ali, sai do estabelecimento, ele tava sentado na mesa ali, vai pro carro, ó. Entrou na saveira. Se liga o que ele vai fazer agora, ó. Tem uma ré. Será que ele vai estacionar no outro lado? Não, ó. Foi pra cima da galera. Ó, foi louco com o carro pra cima de todo mundo, ó. Sai passando por cima das mesas, das cadeiras e quem tava por ali, mas o que que passou na cabeça do rapaz? O que que passou na cabeça do rapaz? Veja de novo, vamos ver de novo o vídeo lá, ó, desde o começo. Ah, esse é o momento já do atendimento. Tá de novo, ó lá, ele tá na mesa ali, ó lá. Vai acompanhando, não perde o raciocínio comigo, ó. Saiu de boa, deu uma arrumada ali na bermuda que tava caindo. Entrou no carro, ó. Vai dar ré. A galera tá achando que ele tá indo embora, né? Falou, falou, pessoal, tô indo, ó. Vai nada, ó lá, ó, ó. Vai pra cima, ó. O primeiro ali conseguiu pular, ó. Pulou e tomou um capote. E ele vai passando por cima do restante da galera, ó. Vai atropelando todo mundo. Rafael Sanches chegando comigo com a informação. O que que esse rapaz fez aí? Tem motivo, Rafael? Conta pra gente. Bogar, imagens impressionantes, né? De acordo com as pessoas que estavam por ali, ele teria brigado com a namorada. Seria uma briga de casal que motivou esse homem a fazer exatamente isso. sair da pizzaria, pegar a picape e sair pela calçada atropelando todos que estavam ali. Essa situação aconteceu em Inajá, uma pequena cidade que fica aqui no noroeste do Paraná. Esse homem tem 42 anos. De acordo com as informações, então, seria uma briga de casal. A polícia civil ainda não confirma essa informação dessa briga de casal. Ele acabou atropelando essas pessoas que foram atendidas e foram levadas a hospitais por terceira situação, então, que aconteceu em Inajá. Ele está sendo procurado, porque ele fez tudo isso aí, depois foi embora belo e folgado. A polícia está procurando esse cidadão que acabou protagonizando essas imagens impressionantes no noroeste do estado, viu, Buga? É, pois é. É uma cena impressionante, não é, Rafael? E mostra ali ele sem dó nenhuma de quem estava sentado. Tinha pelo menos ali umas 10 pessoas. Tem umas 10 pessoas pelo menos ali. E tem um detalhe importante, vamos ver na imagem, ó. O Guilherme chama a atenção que tem uma mulher que seca o carrinho de bebê ali do meio. Vamos ver se dá para a gente acompanhar? Olha lá, ó. Ah, olha lá, ó. Atravessando a rua. Passa pela faixa. Impressionante. Ele poderia... Ele não estava nem aí se atentinha, disse ela com o bebê também. Não é?